As formas geométricas, a gente vê a pirâmide, por exemplo, né? Então, tem a pirâmide no mundo inteiro, não é só no Egito, né? Então, maias, incas, aztecas, vamos para o Camboja, tem pirâmide na Amazônia. Então, é uma forma geométrica que é um catalisador de energia. Acharam alguma pirâmide na Amazônia? Tem, tem pirâmide na Amazônia. Hitler descobriu isso. É muito safo. Hitler fez uma pesquisa de campo muito boa. Tem pirâmides na Amazônia e não deixam chegar perto, não. Tem um vídeo meu até que eu falo sobre isso. Não deixam chegar. Pirâmide no estilo dos aztecas, os maias? Do estilo azteca, escalonada, mas não se chega lá. Já tentaram, já teve pesquisadores, tem documentário na Netflix sobre isso. Teve pesquisadores, fotógrafos, tentaram chegar lá, foram assassinados, não chega lá. Tem alguma coisa lá que... É um tipo de um portal, você acha? É, tipo um portal. Eu acho que está interligado com as outras pirâmides do mundo. É como se fosse um, entre aspas, um chip de computador, né? Uma rede. Uma rede, computador, e vai ser acionado ali. Acho que começa ali, aquilo ali para abrir um portal dimensional para algumas entidades entrarem aqui, né? Porque elas estão presas em outras camadas dimensionais. Então, no momento certo, acho que essas coisas serão acionadas. Você falou que tem uma membrana que divide o reino espiritual e uma... Isso. O reino material, né? Aqui da gente com o espiritual. Essa membrana, ela é mais fina em alguns lugares? Ela pode ser rompida, pode ser fechada? É, ela é mais fina em alguns lugares, sim. Cemitérios, pirâmides, em que lugares? É, pirâmides, sim. Porque normalmente nos cruzamentos das chamadas linhas de lei, são campos eletromagnéticos, linhas de lei. L-E-Y. Ah, tá. Lei. Lei. Então, existem campos energéticos na Terra que fazem simbiose, muitas vezes, com o nosso corpo. É o que a gente chamaria de chacra, né? Então, pegar um exemplo disso. A Terra, o nosso planeta, ele vibra numa ressonância. Foi descoberta isso por um cientista há anos atrás, na década de 50, que ele batizou de ressonância Schumann. E essa ressonância que a Terra emite, ela entra em simbiose com a nossa ressonância humana, do nosso cérebro. E agora, essa ressonância sofreu uma alteração. Isso é fato, é ciência, não é teoria de conspiração. Já conversei até com uma física quântica e ela, assim, validou isso. Então, essa ressonância foi alterada, em função até do homem degradar a natureza e tudo mais. E hoje, nós temos uma percepção temporal diferente do tempo real. O dia, pra gente, continua tendo 24 horas, né? 23 horas, 56 minutos e 4 segundos, pra ser exato. Mas, a nossa percepção do tempo mudou. Pra gente, o dia tem 16 horas, né? Parece que passa mais rápido. É a nossa percepção temporal em relação à frequência Schumann. Então, tem muita coisa interessante acontecendo por aí.